Hoje é o último dia para aproveitar a iniciativa Tardes Golosas com a promoção Leve 2 Pago 1 nas 12 especialidades das pastelarias aderentes. A partir de hoje, a Suite Magic vai estar na Pop-Up Store Visit Braga a promover os seus produtos. No próximo dia 3 de dezembro, pelas 17h30, vamos falar das medidas de apoio à criação do emprego, um webinar organizado em parceria com o Grupo de RVCC Profissional de Mazagão Técnico-Administrativo. Já no dia 9 de dezembro, pelas 15h, vamos falar de Decifrar Pessoas com Alexandre Monteiro. Estão abertas as inscrições para a Formação Modular Certificada de Comunicação Interpessoal e Assertividade para empresas e profissionais de 25h que irá decorrer em horário laboral e em formato e-learning. Eu sou a Cátia Silva e este foi o Minuto ACB.